Boa noite galera, chegamos, onde tudo começou, de volta às origens, na praça, é pra ser, vai vir na praça. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembrou se olhou pra trás, ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos. E lá se vai mais um dia E lá se vai mais um dia E basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio E o rio de asfalto e gente Entorna pelas ladeiras Entorna pelas lades Entorna pelas lades Entorne o meio fio E esquina mais de um milhão Quero ver então A gente, 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 gente E lá se vai mais um dia E lá se vai mais um dia O que é que vai? Essa aí, vamos assim agora Leandro B, né, viu? Linda, te sinto mais bela E fico na espera Me sinto tão só, mas O tempo que passa Tem dor maior, bem maior Linda, no que se apresenta O triste se ausenta Fez-se a alegria Corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Linda, te sinto mais bela E fico na espera Te vejo tão só, mas O tempo que passa Tem dor maior, bem maior Linda, no que se apresenta O triste se ausenta O triste se ausenta Fez-se a alegria Corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Que o sol vem trazer Bom dia Que o sol vem trazer Bom dia Bom dia Vamos lá, compadre Conseguindo Alô, galera Vai tacando o dedo aí, hein Vamos, bora Vamos compartilhar Vai, galera Chegando a live Compartilha, hein Não Ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi Escolher o mal Me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não soube se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo Cara valente Mas vejam só A gente sabe Que esse humor É coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim Rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai, não Ele não é de nada Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Nesse mundo de mágoas Leandro Beco A gente não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Desaprendeu a dividir Escolher o mal Me quer Entre o amor De uma mulher E as certezas do caminho Ele não soube se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração Olha lá Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo Cara valente Mas vejam só A gente sabe Que esse humor É coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim Rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai, não Ele não é de nada Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Na pior Ele não é de nada Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Nesse mundo de mágoa Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Na pior Ele não é de nada Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Nesse mundo de mágoas Ih, compa, é bonitinho Gostosinho Vó do compositor Leandro B Oba Gente, vamos lembrando aí Gente, vamos compartilhando Boa noite, galera Vamos compartilhar a live Deixa eu beber aqui Um pouquinho Vamos curtir a página também É Boa noite, gente Boa noite, galera Enfim, chegamos É Apesar de pesar Um pouquinho Um pouquinho mais tarde Três horas depois Em virtude de força maior Alguém tem que trabalhar É Fatos supervinientes aconteceram E fizeram que a live Começasse um pouquinho mais tarde Porém Com uma qualidade melhor Que a gente conseguiria fazer Mais cedo Jamais cerveja na cabeça É melhor A luz da lua E do jeito que começou Na praça Na mesma praça No mesmo banco No mesmo banco Entendeu Não com essa barriga aqui Mentira Mas Alguns quilos a menos Mas Enfim Nove horas Boa, Ricardo Vai Fala um pouco do projeto Na voz do compositor Tá Projeto Pra quem não conhece Pra quem tá assistindo agora Que não conhece Fala um pouquinho Sobre o projeto Então, gente Nós somos o projeto Na voz do compositor Eu, Ricardo Santos Leandro B Thiago Paiva William Tioê E a nossa produção Com Alice Braga Paula Reis Somos Os integrantes do projeto Idealizadores E o projeto Na voz do compositor Ele é um coletivo Que agrega a você Compositor anônimo Compositor que tá na luta Querendo Mostrar o seu trabalho Querendo brigar pelo seu espaço Então, aqui é o local E o lugar Onde você vai se sentir Acolhido Representado E vai ter um coletivo De pessoas Que vão Estar aqui Brigando com você E por você Então, venham Compositores Se canta, vem Se não canta, também vem A gente não quer saber Se você canta A gente quer saber Se você escreve Se você gosta do teu trabalho E a energia da pessoa também Se você tá disposto A colaborar com o coletivo Porque o coletivo Tá totalmente preparado Pra colaborar com você É isso aí Tem aquele lance também Do cara acreditar Desconfiar naquilo que ele escreve É fundamental Você tem que acreditar No que você faz No que você escreve Você aqui Ninguém tá aqui pra te julgar O fato de você ser Um compositor Nós já chamamos você De irmão de caneta Você passa a ser meu irmão A partir do momento Que você vem pro projeto Você é meu irmão de caneta Irmão do Tiago Irmão do Leandro Irmão do Chui É aquele momento Que você fica à vontade, né, cara? Justamente Entendeu? Justamente A gente tem que dar voz Abraçar Esse povo realmente Da caneta A gente Esse povo na caneta Somos automaticamente Todo mundo faz parte Desse projeto De querer fortalecer De verdade mesmo Nem é fortalecer De boca, não Teoria é uma coisa A prática é outra É, aqui nós praticamos a união É isso Aqui se pratica a união É isso Vem pra cá Porque Aqui é a casa do compositor Resumindo Isso aí Lembrando uma outra coisa também Que é o lance da pandemia, né Que vem a pandemia Pra quem não sabe O nosso projeto Ele acontece uma vez no mês Infelizmente Onde a gente se encontra Mais com o lance da pandemia E enfim A gente tem que respeitar Então O nosso projeto Ele tá pausado Mas logo E brevemente Assim que Os órgãos competentes Liberar E a gente poder fazer evento A gente vai tá lá Onde os compositores Podem chegar com a tua música Pode procurar Qualquer um de nós aqui Se o lance for Apresentar a canção Querer se informar mais Sobre o projeto Entendeu? Mais ou menos por aí A gente tem essa posição, né Já que As autoridades competentes E os especialistas Desaconselham E até mesmo proíbem A aglomeração Não vai ser o projeto Que vai Burlar alguma lei Alguma regulamentação Ou recomendação Vontade de dar Vontade de dar, né Vontade de dar, né Vontade de dar Vontade de dar Mas não pode Saudade de escutar um samba, né Minha filha E o samba é nó É quando tá indo Fá menor Tem, tem, tem A gente tá com tanta saudade Que não fica nem mais chateado Quando alguém é ruton Saudade de escutar Trave Tem certeza Tem certeza Tá certo disso, meu filho Tá certo Então vamo Por aí, gente Fala aí, Ricardo E vai passar Vai passar Vai passar Isso aí Ajude os pretinhos aí, pô Nossa, moral É pra nós Chegou na live Compartilha, galera A gente tá no sarau A gente tá no Toma em casa Entendeu? Eu e você Você e eu Nós Estamos em casa E vamos cantar mais um pouquinho Vamos lá, vai Ricardo Santos Música de Ricardo Santos Leandro Bey Marcos Sorriso Aí sim Faixa dois do meu disco Que Deus guardou Beleza Tudo de novo Se decidi voltar atrás Está tudo em paz É tudo novo De novo Lá no nosso lar Mandei pintar, redeborar Troquei a rede da banda A porta A porta tá aberta pra você entrar O aparelho do quarto Troquei de lugar A cortina florida E o novo canteiro Atende seu pedido Mandei colocar Se for lá me avisa Pra eu preparar Um café quentinho Ou um jogo de chá Uma taça de vinho Pra gente brindar Nosso amor E vai ser bem mais que ver Uma velha história de amor Nós vamos reacender A chama que não se apagou Nossos laços e sonhos de amor E vai ser bem mais que viver Uma velha história de amor Nós vamos reacender A chama que não se apagou Nossos laços e sonhos de amor Fiz essa canção Como prova de amor Se decidi voltar atrás Está tudo em paz É tudo novo De novo Lá no nosso lar Mandei pintar, redecorar Troquei a rede da varanda A porta tá aberta pra você entrar O armário do quarto Eu mudei jogar A cortina florida E o novo canteiro Atende seu pedido Mandei colocar Se for lá me avisa Pra eu preparar Um café quentinho Ou um jogo de chá Uma taça de vinho Pra gente brindar Nosso amor E vai ser bem mais que viver Uma velha história de amor Nós vamos reacender A chama que não se apagou Nossos laços e sonhos de amor Fiz essa canção Como prova de amor E vai ser bem mais que viver Uma velha história de amor Uma velha história de amor Nós vamos reacender A chama que não se apagou Nossos laços e sonhos de amor Fiz essa canção Compositor Ricardo Santos É isso? Tá na mão de compositor também Dez reais Pode procurar O projeto na voz do compositor Ou me procurar Nas redes sociais Isso aí Compositor Ricardo Santos É isso? Compositor Ricardo Santos Isso aí Ó Ricardo Santos Fala de música Bora, vamos falar de música Tantas palavras Tantas palavras E as palavras Nosso apartamento Num pedaço de saibon Me disse adeus no espelho Com batom Vai me estrelar Iluminando Toda essa cidade Como o céu de luz neon O brilho silencia Todo som Às vezes você anda por aí Briga de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso Em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoitecer Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra saibon Tantas palavras Minhas palavras Nosso apartamento Nosso apartamento Num pedaço de saibon Me disse adeus no espelho Me disse adeus no espelho Com batom Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso Pra saibon Pra saibon Anoitecer Eu olho pro céu Olho pro céu Vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Ver as estrelas na escuridão Com a gente Tem 20 anos que a gente canta esse samba Samba representa a juventude da gente A época desse samba eu lembro Seguinte que Daquela vez que Sorriso ia tocar lá na Beverly Hills Que eu fui lá na tua casa Te levar o convite Lembra? Fizeram repertório É Direto do Toneio do Tempo Isso aqui é história Uns tem, outros não Conta O que você viu em mim Meu bem Conta Nosso caso de amor Perdi Conta Que nasceu uma paixão Um sentimento Que você não me esquece Um só momento Conta 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 pra mim Jura Que jamais amou assim outra pessoa Acredito e juro que não foi à toa Isso é coisa do destino e eu mereço A felicidade achou meu endereço Jura, jura, jura pra mim Jura, jura Que é paixão Faz feliz Meu coração Sonho 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 Quero em seus braços Sempre acordar Te amo e sempre vou te amar E nada vai nos separar É só você cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Jura, jura, jura Jura, jura Jura, jura Jamais amou assim outra pessoa Jamais amou assim outra pessoa Acredito e juro que não foi à toa Isso é coisa do destino e eu mereço A felicidade achou meu endereço Jura, jura, jura Jura, jura pra mim Jura, jura Que é paixão Mais feliz Mais feliz Que o coração Sonho Sonho Vou te sonhar Te amo e sempre vou te amar E nada vai nos separar É só você cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Fingir pra Deus abençoar E nesse amor acreditar Enfim Enfim Essa é muita música, mano Contra Bate palma aí, gente Bate palma aí que a gente bate daqui Ainda temos etílico Produção Tem aqui, tem aqui Ainda tem alcahol O meu tem Rapaz, ela tá com sede Só não adianta Só não adianta É, não, não Aqui? Meninos, eles querem beber, gente Tem cerveja pra isso Mas aí, tá vendo? A culpa é dele, né? E tinha aí Mas demorou pra chegar A gente bebeu tudo A galera com a sede, rapaz A gente bebeu tudo A gente bebe A gente bebe Infelizmente Tem como não Fala aí, rapaz Tiago, conta aquela história pra gente Daquela parada que a gente fez junto Tá ligado? Que é aquela coisa que emociona a gente Fala um pouquinho dessa história Lembrar você? É, fala um pouquinho dessa história É Bem, a música que a gente vai cantar agora É uma composição minha E do Leandro B O nome da música é Lembrar Você E essa música É pra todas aquelas pessoas Que perderam, né? Alguém importante na vida Alguém que participou da sua vida E você infelizmente perdeu E essa música é justamente isso A gente perdeu umas pessoas importantes Em um curto tempo Um curto período de tempo, né? E eu tava com a ideia na mente Fui na casa do Leandro A gente fez essa Essa linda música aí E qualquer coisa é melhor Isso é uma mera coincidência, né? É, parceiro É O momento que a gente tá vivendo Tem muita gente perdendo Muita gente importante É É Gente, pra vocês Só atentar pra uma coisinha Rapidinho É Essa música em questão É Aqui na rua, aqui atrás Aqui em cima aqui Próximo onde o William morava Eu e o Thiago Às vezes dia de sexta-feira Segunda Quarta Todo dia A gente bebia todo dia É Sempre quando a gente subia a rua ali A gente sempre encontrava A mãe do William Na esquina A mãe do Leandro Paulo Da Tininha Da Joyce E Aquilo ficava na mente da gente E E E Quando Elas vieram Quando elas partiram Na verdade Quando Partiu pra melhor Vamos dizer assim Que Deus Tirou da gente Esse lance Ficou na memória da gente Na Ficou as melodias Passeando De tudo que a gente vivia De chegar a final de semana Na casa do William A mãe do William Tá lá varrendo a casa E tipo assim Ouvindo só pra contrariar Altão A gente tentou me chamar E entra sobre entra Entra sobre entra E tipo assim Da gente almoçar Da gente ficar ouvindo música E tipo assim Obrigado Porra André André Obrigado hein Pela moral aí E tipo assim Esse lance Sempre ficou assim Depois que tudo isso aconteceu Ficou na minha cabeça Ficou na cabeça do Thiago Pô Thiago A gente tem que escrever alguma coisa E essa música É um fato que realmente aconteceu E não tinha como A gente não escrever nada Não tinha como não fazer Tipo da gente chegar na esquina William Nessa época você Tava morando lá na mangueira Lá e tal Agolhada com as tuas viagens Com o lance de música E as vezes dia de segunda-feira A gente chegava aqui na esquina Aqui mané Tiago cheio de fome Toda vez Tiago sempre com fome Aí fazia Sempre foi assim Sempre foi assim Fazia Tietninha fritar linguiça Batata Boa camarão Aí Camarão Sempre trazia um tiro a gosto Pra Tiago comer Que tava com fome E nisso tipo assim Ô meu sobrinho Cara É muita história É muita história E teve momentos assim Também de Tá Bá de você tá em viagem Tá no lance assim Da gente chegar dia de domingo Lá eu Cristiano Tiago Da gente sentar lá No teu quintal Lá tua mãe felizona Mané Tá ligado E a música É mais ou menos assim Vamo lá Leandro Vamo lá Partiu 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 Deixou Saudades Deixou Saudades Partiu Partiu Deixou 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 Saudades Vai com Deus Vai na paz Pros braços Do Senhor Uma estrela a mais Vai brilhar no céu Foi mas deixou Muita alegria A saudade é forte Faz doer A minha fé Que me guia Pro novo amanhecer Não se preocupe Estamos bem As lágrimas podem rolar Mas teu sorriso Me mantém Do teu sorriso Eu vou lembrar Mas como é bom Lembrar você Me aconselhando E me chamando Atenção Lembrar você Limpando a casa E aumentando o som Mas como é bom Chegar da esquina Ver você Feliz da vida Conversando No portão Mas como é bom Lembrar você Lembrar você Me aconselhando E me chamando Atenção Lembrar você Limpando a casa E aumentando o som Mas como é bom Chegar da esquina Ver você Feliz da vida Conversando No portão Mas como é bom Vai com Deus Vai na paz Pros braços do Senhor Uma estrela a mais Vai brilhar no céu Foi mas deixou Muita alegria A saudade é forte E faz doer A minha fé Que me guia Pro novo amanhecer Não se preocupe Estamos bem As lágrimas Podem rolar Mas teu sorriso Me mantém Do teu sorriso Eu vou lembrar Mas como é bom Lembrar você Me aconselhando E me chamando Atenção Lembrar você Limpando a casa E aumentando o som Mas como é bom Chegar na esquina Ver você Feliz da vida Conversando No portão Mas como é bom Mas como é bom Lembrar você Mas como é bom Lembrar você Me aconselhando E me chamando Atenção Lembrar você Limpando a casa E aumentando o som Mas como é bom Chegar na esquina Ver você Feliz da vida Conversando No portão Mas como é bom Como é bom Amar É isso aí compadre Vai ficar barro Garganta danosa É uma merda Desafinar Essa porra É de verdade Mexe com a emoção É verdade, é verdade Espero que tenha gostado É isso aí E essa aí agora? É aquela? Ai meu Deus Gente, ele quer me ferrar, mas vamos lá, né? Mande notícias pro mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço Venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados na mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida Na plataforma dessa estação É a vida desse teu lugar É a vida desse meu lugar É a vida Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados na mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar 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 É a vida Porra, rapaz Calma aí, segura aí Vai segurando aí Gostosinho É, tem que abastecer Depois de sair Maria Rita Não é mole não, pai É, vamos lá Minha jangada Está presa em alto mar Embarcações Eu não quero naufragar Lua sentinela Dá o caminho Dê-me E eu não quero caminhar Essa prisão Me faz tão livre Tenho as estrelas Pra brincar Olho pro céu e choro Imploro para ficar Me sinto tão tranquila Em alto mar Olho pro céu e choro Imploro para ficar Me sinto tão tranquila Pode o sol secar o mar Pode o mar cair em mim Me alimento de noé E com essa fé não vou sair Minha jangada Minha jangada Família Macapuco Minha jangada Sopre em mim Com seu frescor E quando vem Em calmaria É uma brisa Que faz mudar E atrás me faz E atrás me faz Quando vem com o cheiro seu É uma ventania Que vem Me levar Me balança E me mostrar E me mostrar Que a vida é um vento E vai A qualquer lugar Vai além E voltar Pode tudo mudar Abre o céu Fecha o mar Faz chover Parar Clarear Faz rodar Vem nos carregar Pra amar Faz zoar Iê 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 Cheio de bola Família Macapuco É Gente Vamos gente Compartilha aí Dessa moral Compartilha live Chegou na live Compartilha Isso aí Vamos lá Vamos lá Vê aí Leandro Alô galera Alô galera Alô galera aí Ó André Alves Fala aí Ó galera que tá online Que tá escrevendo aí Léo Poeta Nosso Léo Poeta Compositor de De mão cheia André Alves Também outra compositora Que tira onda Alô Gordo Marcos Vinic Meu banjo preferido Gordo Gordo tá aí Gordito Vinicinho Marcelinho Alexandre Alísio Xandão Duda Partideiro Marcos Antônio da Silva Léo Santana Alice Paula Castro José Silva Silva O Birajara de Souza Rafael Rafael MS Tamo junto meu parceiro Alô Joyce Joyce Lúcia Joyce Lúcia É Joyce É Joyce É Joyce William Santos Carim Willian Santos Carim Tá na área aí Compositor também Que tira onda Tamo junto Deixa eu ver mais quem Bruna Rafael Valeu pelo carim Tamo junto Marilene Costa Vamos que vamos Marcos Sorriso Alô Sorriso Tamo junto Gil Carvalho Alô Gil Alô Gil meu parceiro Tamo junto Deixa eu ver mais quem aqui É Cazuza de Lucas Cazuza de Lucas Cazuza de Lucas É Vamos que vamos Nome de poeta hein Alô Foguinho Cristiano Foguinho Alô Alain Oliveira Alô Foguinho Alain Oliveira Samba de Aurora Alô Samba de Aurora Tamo junto Deixa eu ver mais quem Michele Oliveira Silva Ricardo Madeira Alô Madeira Alô Madeira Meu colunista Andrezão Andrezão Chega pra Samba 2 Diretamente de Campinas Valeu meu cumpadre Obrigado pela presença aí Fábio Luiz dos Santos É Esse aqui é Caraca Sabará 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 da Baixada Santista Parceiro Opa Galera de São Paulo Presente Valeu Deixa eu ver mais quem aqui Ana Lúcia Ana Lúcia Ana Ana Lúcia Ana Duda Partideira Mas estão junto Estão assistindo junto Jair Rangel Alô Rangel Luciano Luciano Viana Tio Lu Valeu Tio Lu Tamo junto Queria mandar qual é a rapaziada aí Alô João Vitor Alô rapaziada da praça aí João Vitor João Vitor Alá Aí Ricardo Fala um pouco aí É nóis hein Vamos que vamos Galera que eu posso ir na live aí Beleza É Faz logo o sonho Logo mesmo Isso aí Dá um grito aí Vontade de gritar né meu filho Alexandre Caetano Alexandre Caetano Alexandre Caetano Vou mexer naquela caneta lá irmão Vou olhar aquilo lá parceiro Continua falando O dia foi pegar O Vinicim Panela Tamo junto Marcou O dia foi pegar A gente vai chegar lá semana que vem A gente vai chegar lá semana que vem Tamo aí hein É Vinicim Tamo aí semana que vem Show de bola É que tá rolando É isso aí Galera vai chegar com sede hein Vinicim Vamos que vamos Outra coisa também Outro detalhe É sobre a cesta básica Que tá aparecendo na telinha Pra vocês aí É então invite É um frame aí na telinha gente Pra doação de cesta básica tá Isso aí Porque Fortalecer os músicos também Que tão passando com dificuldade Essa galera da música Entendeu Músicos produtores Também tá Porque principalmente samba né O samba foi o primeiro a parar Certamente vai ser o último a voltar É E tem muita gente No nosso movimento Que vive Única e exclusivamente Da sua música Da sua arte E as contas chegam né Então E chegam Chegam forte tá Gostosinho É De verdade Esse papo de que Ah A gente vai segurar as contas E ninguém vai pagar nada não Porra nenhuma Não tem isso não Tá chegando tudo certinho É Chegaram tudo certinho E na data tá Correio atrasa tudo Mas a conta chega Correio atrasa tudo Mas a conta chega Não sei que mistério é esse Vamos lá Enfim Como a nossa arte é escrever Vamos E como aqui se pratica a união É a nossa parcela de contribuição Para com os nossos Irmãos de caneta Isso aí Vamos que vamos Olha no B Mas acho que isso aqui Não vai terminar agora não É que parte Vamos brincar Vamos brincar A cerveja tá chegando Vamos lançar delivery Tá chegando aí Quero ficar com você E não é ilusão Quero esse olhar só pra mim Dentro do coração Quero viver esse amor Inspirado na flor Respirando a felicidade Quero um lápis de cor Pra pintar toda dor Colorir meu viver O arco e prazer Pra nunca mais sofrer Quero ficar com você Pra nunca mais sofrer E não é ilusão Pra nunca mais sofrer Quero esse olhar só pra mim Pra nunca mais sofrer Dentro do coração Quero um lápis de cor Pra pintar toda dor Ele vendeu Colorir meu viver Com o arco e prazer Pra nunca mais sofrer Quero ficar com você Quem me vendeu foi você E não é ilusão Ele quer te fuder Ele vendeu E não é ilusão Ele vendeu Uma extra Vambora 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 Será que em nós Não há mais nada Vindo a estrada Que nos leva Já chegou Vindo a viagem E esse adeus Não tem coragem De encarar Nossa verdade Nosso amor Não é miragem Não pode mais ficar assim Longe de você Não vejo Não vejo sonho Não vejo sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar Tudo se acabar Não tem coragem Não se levar E aquela dor no coração, nunca mais. Existe um mundo bem mais bonito que em um segundo, no infinito. Quero te dar todo o meu amor. Volta, por favor. Existe um mundo bem mais bonito. E em um segundo, no infinito. Quero te dar todo o meu amor. O que é isso? E me vender foi você. Você! Salve o Grupo Sensação. E foi ele que escreveu, hein? Quem me ferrou foi você! André. Acontece. Vamos lá. Alô, Aline Costa, tá aí, ó. Alô, Aline. Alô, meu comadre! Chegou! Chegou o Etílico. Que seja, né, minha filha? Alô, Diana. Alô, Geane. Geane, Geane. Fala, Geane. Alô, Geane. Alô, Neço Bonatti. Bonatti. Meu comadre, Geane. Alô, Geane. Tá, tá. Vamos junto. Isso aí. Baco Sorriso falando de novo aí. Cadê? Isso aí. O resto a gente já falou aqui. Meu comadre, recentemente tu escreveu uma parada aí que tá rolando pela rede social. Fala um pouco sobre essa parada pra gente. Tá, tá dando... De duas semanas e meia pra cá, eu não consigo dormir mais, né? Glória a Deus. Não tô dormindo, não tô... Não tô comendo. E sim, graças a Deus, né? Fiz uma canção. Confesso que relutei pra fazer. Mas pra todo mundo não tem problema nenhum. Sou um cara muito verdadeiro. Relutei pra fazer essa canção, porque ela trata de um assunto muito polêmico, muito complicado. Mas... Na vida da gente, a gente tem que se posicionar. E... Como diz Humberto Gessinger, quem ocupa o trono tem culpa e quem oculta o crime também, né? Então a omissão, ela... Ela te torna culpado. Então eu... Resolvi me posicionar. Resolvi bancar o que... O que viesse em decorrência disso e... Bancou bem. E Deus tá sendo tão bom na minha vida que... Que me presenteou com essa repercussão toda. Já passamos de... Duas mil visualizações no YouTube. E graças a Deus aí o... A galera... A tríade que estão chamando de... Santíssima Trindade da Nova Geração. Fez essa parceria inédita. Porque eles nunca cantaram juntos. No trabalho de ninguém. Nem no trabalho deles mesmo. E resolveram... Gravar essa minha canção. E... Não tem prêmio maior que isso, né? E aproveitar esse teu gancho a respeito dessa canção que tu fez. É... Foi o que eu falei ontem até na... Não, eu fiz uma live ontem de zoeira, tá ligado? No Instagram. A gente vendo assim... Como, porra... Como o Thiago... Porra, você, Leandro... É... Chegar... Assim... Chegar nesse nível, tá ligado? Nesse estágio, né? Nesse estágio. É uma evolução... É que vem... Cara, é muito bacana. Tipo assim... Tu evoluiu... Pra mim, assim... Eu vendo o teu trabalho... Eu falo com o Thiago direto. Pô, Thiago... Acredita, mano... Que vai chegar. Sabe o casquete? Tu faz com amor, tá ligado? É... Te bota o coração na ponta da caneta. O bagulho acontece... É de verdade... Não tem jeito. Isso aqui é de verdade. Tá ligado? Aqui é olho no olho... Aqui é coração. É de verdade mesmo. Não são 25 anos de estrada... Quer você queira ou não... Ninguém pulou a etapa aqui. É... Ninguém pulou a etapa. Ninguém entrou pela janela... Todo mundo aqui tomou muita porta na cara. Empurramos o cambe. É... Tocamos por Mocotó. É... É... Não tem cachê, ó. Tem cachê, não. Tem cachê, não, né? Tem cachê, não, né? Cara, na verdade, a grande realidade é que isso existe até hoje. É, até hoje. Até hoje. Alguns se sujeitam a isso, outros não se sujeitam. Mas o grande mistério é que essas paradas rolou. Muita gente sabe o que é isso. Isso aí. Os grandes passaram por isso. E outra parada. Nada começa bom. É... Nada começa bom, tá ligado? Todo mundo começa ruim. Tudo é um processo. É, todo mundo começa ruim. Tem nego que... E outras pulando o assunto em relação à música. Essas paradas. Lances de nego acreditar, de nego não acreditar. E esse papo aqui, mané, pegando um gancho do que o William falou, mané, aqui ninguém chegou a lugar nenhum, não, mané. Sou porra nenhuma, não, mané. Tá ligado? Sou porra nenhuma. A gente não é porra nenhuma, não. Mas... Tamo caminhando. Tamo caminhando. Tamo caminhando. Tipo assim, tentando... E outro lance. Sem bagulho de... Um ser melhor do que o outro. Não, não. É relativo. Tá ligado? Porra, de coração, bagulho que eu acho feião, mané. Tá ligado? Esse bagulho de vagabundo vem, tapinha nas costas, é meu parceiro, mas tá falando mal pra caralho de você. É que o mundo do samba saber que essa parada acontece pra caralho. Opa! É teu parceiro pra caralho, mas tá cantando tua mulher, tá fazendo vasfarada, entendeu? Eu comecei a zoar agora, babudi. Essas situações que eu faço de um... Quem me segue aí... Qual é? Instagram. É o William Tchoei Instagram. É zoeiro o tempo todo, se ligou. Fala só o Tchoei aí. Tchoei Tchoei. É, Tchoei. É, Tchoei Tchoei, tá ligado? Isso, assim, é uma situação que é o seguinte, é... Tipo assim, a gente tá criando uma história, se ligou? Eu, muitas vezes, eu nem falo muito das minhas coisas mesmo que eu faço, dependente, que eu não sou muito falando essas paradas. Vai me ver aí, mano. Vai me ver, vai te ver. Vai ver Ricardo também, vai ver Tiago. É o trabalho. E a respeito do nosso projeto também, ele abrange isso também. Ele abraça essa situação, se ligou? Mano, quem chegar, mano, pode vir que vai cantar. Não vai ser menosprezado. Não, não vai. Vamos abraçar. Tipo assim, não vai ser menosprezado. Não, vamos abraçar, mano. Tipo assim, todo mundo por igual, mano. Vamos abraçar, é isso. Ninguém é melhor do que ninguém, independentemente de história de cada um, do que cada um viveu. Tá ligado? A gente vai tratar todo mundo assim por igual, mano. Tem uma mensagem que o Marcos Sorriso falou que a gente ia botar no quadro, né? A partir daqui, todos nós somos iguais. Essa aí, essa frase aí, ela sorriu. E uma das pedras fundamentais do projeto é que nós quatro aqui, que somos o eixo musical da organização, é um lema nosso. Nós jamais vamos fazer as pessoas passarem por aquilo que nós passamos. Isso a gente não admite. A gente não admite que isso aconteça dentro do projeto Na Voz do Compositor. Como o Leandro falou, nós não somos ninguém na fila do pão, entendeu? Ih, aqui, calma aí. Marcos Sorriso perguntou aqui, ó. Ricardo tá apagando gelo? Porra, Sorriso, não tem jeito, senhor. Não vai ser. Ô, Sorriso, não tem jeito. Então assim, a gente nunca vai fazer você passar por aquilo que nós passamos, porque por mais que a gente consiga sorrir hoje de muita coisa que a gente viveu, lá atrás a gente chorou muito. Chorou muito um com o outro, entendeu? Brigou muito um pelo outro. Então assim, um dos motivos pelos quais o projeto nasceu é por isso, pra gente não fazer você passar pelo que nós passamos, entendeu? E tipo assim, é uma parada que rola até hoje, sendo que é uma parada que tipo assim, que hoje em dia não me atinge porque eu sei muito bem o que é que eu quero. Tipo assim, vocês sabem o que vocês querem, mas tem muita gente que sabe o que quer, mas se retrai, tá ligado? Se retrai porque um ou outro opinou, cara, opinião, lance de nego apontar o que você faz. Isso daí sempre vai ter, mano, entendeu? Tem um lado bom disso, da pessoa te apontar, pô mano, pô, poderia ter melhorado isso, poderia... É bom receber crítica. Tem a crítica que te derruba, tem a crítica construtiva e tem aquela crítica que é pra te fuder mesmo. Mas não é nego que torce por você ou que... É nego que, tipo assim, simplesmente entrou, sei lá, na rede social ou te encontrou pela rua pra poder te ferir. Mas tem crítica que vem pra poder abrir teus olhos. Às vezes até pra poder te dar um up naquilo que você tá fazendo. Isso aí é importante acreditar. Acredita, um dia acontece. Um outro detalhe. Dentro do projeto aqui, a gente tem a Aline Costa, né? É. Que graças a Deus tá acontecendo aí. Monique Queiroz, Monique Queiroz. Só pancada também, só pancada, Brasinha. Mas tipo assim, vamos falar de um por um que tá acontecendo, porque pra quem não tá ligado, tipo assim, dentro do projeto, dentro do projeto, dentro do grupo, parece que as coisas não vão acontecer. É, vai devagarzinho. Tá ligado? Mas as coisas estão acontecendo. A gente tem, na verdade, quando eu falo da Aline Costa, não tem como eu não falar do Leonardo, tá ligado? Que o Leonardo é quem tá por trás, que é o compositor também bom de caneta, que é o compositor, é o empresário dela e tá fazendo o trabalho dela decolar. É só procurar aí a Aline Costa no YouTube, Instagram, Facebook, vai ver que o trabalho dela é muito legal. A gente tem o próprio Ricardo, que tá com o trabalho dele aí também, que tá alavancando. Tem a Monique, que acabou de abrir a produtora dela de vídeo também. E tipo assim, quem quiser fazer um vídeo, quiser fazer uma fotografia, lança com padrão. É só procurar a Monique. Monique Queiroz, compositor do Monique Queiroz, eu acho. Nick Queiroz, Nick Queiroz. Tem um Brasinha que estão gravando a música dele, que foi o Royce do Cavaco, né? Royce do Cavaco, gravou no vídeo em São Paulo. Vou gravar também, hein? Tipo assim, são pessoas que tá no nosso nicho, que tá acontecendo, entendeu? Tem outros também que tá vindo devagarzinho, que tá fazendo a história. Tem o Ricardo Madeira, que tá fazendo a história dele também. Tipo assim, se a gente for citar nome, a gente vai citar nome de muita gente, né? Léo Poeta, Karim, tem muita gente, entendeu? Então vamos falar na voz do... O Hugo Teixeira, tamo junto. Tem o Hugo Teixeira, então... Tem o Tony, que faz um projeto muito bacana, que é... Cadeira de rodas. Do Tô Cadeira de Rodas. Que, tipo assim, ele... Conserta, ele pega no Ferro Velho, compra no Ferro Velho as cadeiras de rodas, conserta. E doa pras pessoas que precisam. E doa pras pessoas que precisam, entendeu? Facebook também, do Tô Cadeira de Rodas. Isso é muito bacana. E saindo desse assunto e voltando a falar a cara da música do Ricardo, que a gente ia falar... Ih, mano, já passeou em outras paradas. Já passeando pra caramba. Fala só mais um pouquinho dessa parada aí, que o Renato, o Tibau... É, então... Eu peguei a música, fiz, lancei o vídeo, como vocês puderam ver. Tem um vídeo meu no Facebook. E a música chegou ao conhecimento do Renato, do Tibau e do Milagres, né? Através de amigos em comum, é claro. E eles resolveram se juntar pra gravar. E depois que eu fiz essa música, ela me fez mudar o meu modo de pensar com relação a isso. Que eu acho que não dá pra ficar se escondendo daquilo que tá errado. É, a música trata de racismo e... Gente, racismo mata, racismo fere, racismo desestimula, entendeu? E nós vivemos num país racista, sim, tá? E, na minha opinião, acho que seria... Infelizmente, infelizmente. Seria um crime da minha parte para com os meus antepassados. Se eu me escondesse, se eu me omitisse, Se eu não usasse aquilo que eu sei fazer de melhor Pra fazer o meu protesto, pra lutar contra isso. Então, a única coisa que eu sei fazer bem feita é escrever. Então eu fiz essa canção e... Espero que vocês gostem. Porque eu, praticamente, tô gostando muito da canção. Vamos lá. Eu não consigo respirar Eu não consigo respirar O que eu fiz pra merecer Se você não me soltar Quanto é que eu vou viver Mas pra que se ajoelhar Se não vai se arrepender Eu não consigo respirar Mas quantas vezes vou dizer O que hoje é filmado também é velado E é muito pior Hoje o escravizado não sofre calado E não somos um só A dor da minha gente não dói em você Não adianta, você nunca vai entender Eu só queria me formar Eu tava em casa, então por quê? E eu só fui comemorar O emprego que eu conquistei Eu vim aqui pra estudar Meio direito que você Eu não consigo respirar Me solta, eu não quero morrer Eu só queria sair com a família Num dia de sol Eu só queria poder construir Um futuro melhor Vidas negras importam, meu irmão Dei um basta e vocês aqui não passarão É as correntes do meu coração Eu não consigo respirar O que eu fiz pra merecer Se você não me soltar Como é que eu vou viver Mas pra que se ajoelhar Se não vai se arrepender Eu não consigo respirar Mas quantas vezes vou dizer O que hoje a gente vai se arrepender É muito pior Hoje o escravizado não sofre calado E não somos um só A dor da minha gente não dói em você Não adianta, você nunca vai entender Eu só queria me formar Eu tava em casa, então por quê? E eu só fui comemorar E eu só fui comemorar O emprego que eu conquistei Eu vim aqui pra estudar Mesmo direito que você Eu não consigo respirar Me solta, eu não quero morrer Eu só queria sair com a família Num dia de sol Eu só queria poder construir Um futuro melhor Vidas negras importam, meu irmão Dei um basto e vocês aqui não passarão Já soltei as correntes do meu coração Eu não consigo respirar O que eu fiz pra merecer Se você não me soltar Como é que eu vou viver Vidas negras importam Valeu Fala parada Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá, rapaz Alô, Tom Jobim Alô, Vinicinho Alô, Vinicinho Todo nosso, hein Alô, Vinicinho Ele falou uma parada aqui, mané Alô, Tom Jobim Semana que vem tamo aí, hein Alô, Alexandre Pereira Alexandre Pereira, meu parceiro Olha pela moral, irmão Tamo junto A Aline tá dizendo aqui que Aprendeu muito com a gente e tal Pra mim é uma escola É igual no Instagram Vamos lá É que bateu uma hora É, essa parada aí Voltamos, voltamos Tamo de volta Só um Só um negocinho ali rapidinho É que tem um delay Alô, Paulo de Araújo Alô, Paulo de Araújo A Duda tá sempre com a gente A Duda tá junto A Duda tá junto Rizinha Pizza, galera Qual o telefone aí Da Rizinha Pizza? Fala o telefone Vamos divulgar aqui Bota o telefone A gente vai falar agora online Fala aí Rizinha Pizza A melhor qualidade Não Ai Fala sobre a rede social Do Instagram Quem quiser aí Vai aí, vai aí Curtir Então galera Vamos curtir a página do projeto Tá no Facebook Na página No Instagram Projeto na Voz do Compositor Tá bom? Vamos curtir Vamos se inscrever Temos o canal no YouTube Não temos? Projeto na Voz do Compositor Projeto na Voz do Compositor Projeto na Voz do Compositor Oficial Projeto na Voz do Compositor Oficial no YouTube Tão lá todas as nossas canções De outros compositores também Nossos irmãos de caneta Do projeto Ele é idealizado por nós Porém é composto por todos Ah é O Samba na Praia Vai voltar Vai voltar Vai voltar o Samba na Praia Tudo isso e passar Vai voltar o Samba na Praia Inclusive mandar um alô Até pro Val Alô Val Alô Val meu compai O Samba na Praia É o projeto que nós fazemos Duas vezes no ano Duas vezes no ano Já fazemos antes até Do projeto na Voz do Compositor Acontecer 2003 né Ele tem oito anos O projeto A gente faz a edição natal É carnaval Na semana do natal E na semana do Carnaval Carnaval Isso aí Cara e o bacana E o bacana que tipo assim É Não é nesse Vai Fala aí Não Aí Aí Alô Ronaldo José Irmão do Renatinho Siqueira Irmão do O Samba na Praia É uma parada bem suburbano mesmo De verdade Bem favela Cês não tem noção E a volta Irmão A volta Terrível Pensa 50 pessoas Só 50 Que vem bem mais Mas cada um levando o pack Cheio de areia Cheio de areia Parecendo um Como é que é aquele salgadinho Não cadê o não Pega não Pega Miguel Bira de bia Confusão mano Mas é de verdade É isso aí Vem com a gente pra praia Que fica o bicho Fica o bicho mesmo Sendo um rocambole Todo cheio de areia Caraca O metrô pessoal Voltando do trabalho Gente indo Meu Deus do céu Jogou o chinelo do Bruninho fora Caraca Mãe puto comigo Ficando no metrô Gente pulando Pô metrô como? Metrô assim mano Todo mundo cantando Tu olha assim Caralho Geral pulando Carnaval é melhor ainda A volta a gente contagiu O vagão inteiro Tá todo mundo bêbado Na verdade Todo mundo na máxima Todo mundo na máxima Vamo lá Fala O que que tem aí Agora aí Cara A gente tá chegando no final É Mentira Canta essa parada aqui Que o William gosta aqui Tiago Meu nome é Brasil Puta que pariu Mané É assim Sem falar nada É sim É só você sabe Só você sabe Só essa coisa que você sabe Música de Ricardo Sancho Leandro Pé Alan Fabian Gravaram pelo grupo Kid Segredo É mano Lilio Certo Lilio Certo Quem quiser também Divide o Lilio Certo Estão lá também no Youtube Grupo Lilio Certo DVD Tá lá Madrugada Pelas ruas Alvorada E a vida continua Sem chance Sem teto Me faz sofrer Sem rumo Pelo mundo Sem paz Sem paz Sem paz Sem paz Vivendo por viver Ainda dizem que o futuro é você Sem ler e escrever Como é que isso vai ser? Se passo correndo é pega ladrão Se peço um dinheiro pra comprar um pão Você ainda me olha com insegurança Sou uma criança Sou uma criança querendo atenção Pra viver Pra crescer Pra crescer Bati na janela Você não abriu Prazer Sou carente Meu nosso Brasil Ninguém me deu a mão Ninguém me deu a mão Aí eu cresci Tô de arma na mão Em cima do morro Tirando o plantão Fiquei sem opção Não tem mais jeito não No Brasil Madrugada Pelas ruas Alvorada Lola Fabian E a vida continua Sem chão Sem teto Viva a sofrer Sem rumo Pelo mundo Sem paz Sem paz Vivendo por viver Ainda dizem que o futuro é você Sem ler e escrever Como é que isso vai? Pra crescer Se passo correndo Vai pegar ladrão Se peço dinheiro Pra comprar um pão Você ainda me olha Com insegurança Sou uma criança Querendo atenção Pra viver Pra crescer Pra crescer Bati na janela Você não abriu Prazer Sou carente Menor Sou Brasil Ninguém Ninguém Me deu a mão Ninguém Me deu a mão Pra mim Pra mim Pedido De repente Dei uma vontade De te olhar Te admirar Isso é o amor Vamos até amanhã Tô falando A gente pensa Que isso tudo Pode acabar Sorte E isso é o amor Ouvir uma linda canção Só para relembrar Que com você mulher Bom é amar Que com você mulher Bom é amar Valeu plateia Ouvir uma linda canção No seu rosto a imensidão O vento a soprar O vento a soprar E sentir que a emoção Vaga pelo ar Vem, vem, vem Despertar Vem, vem, vem Despertar Alma florescer Viver é sonhar Oua, oa, oa Baixa pra o palco Oua, oa Oua, oa Oua, oa Oua, oa Oua, oa Oua, oa Baixa palma aí, gente Vamos embora Vamos embora Oua, oa Oua, oa Leandro, vai Ricardo Santos Caraca, mano Vou até beber uma Vou até beber uma Pegando um gancho Do que o William Vem falando Pra acreditar Nós acreditamos E aconteceu Tivemos a felicidade De entrar no DVD Da grande Denise Matos Uma cantora Recepcional Oua Madrinha Muito obrigado Uma cantora Que acolheu Nosso trabalho Que gosta da gente Como pessoa Enfim E abraçou Essa música No DVD dela É um DVD Que tem Grande nome da música Popular brasileira Tem Marquinhos Pequete Marquinhos Sensação Fred Camacho Charles Bonfim Calango Renato da Rocinha Branco E tem Essa dupla aqui Dvd é maneiro Dvd é maneiro Porra Dodô Dominique Polen Foi pro Sar Muito obrigado Era um amor De verdade Um amor que salva a gente Um amor que se faça Sem tapa pra trás Um amor bem diferente E assim é o fim Do nosso ator E assim Caminha o nosso amor Pento de lágrimas Renasce a nossa flor Um amor tão impuro Um amor tão maduro Um amor de verdade Na realidade É o amor que eu procuro Um amor tão impuro Um amor tão maduro Um amor de verdade Na realidade É o amor que eu procuro Quero um amor Sem maldade Com dor Falsidade Um amor que salva a gente Um amor que se faça Sem tapa a piaça Um amor bem diferente E assim É o fim da nossa dor E assim Caminha o nosso amor Pento de lágrimas Renasce a nossa flor Um amor tão impuro Um amor tão maduro Um amor de verdade Na realidade É o amor que eu procuro Que se faça Que se faça Vontagem de nós Vem nos desarrumar De lençóis Um amor de verdade Na realidade É o amor que eu procuro Que se faça Vontagem de nós Vem nos desarrumar De lençóis Um amor de verdade Na realidade É o amor que eu procuro Um amor tão impuro Um amor tão maduro Um amor de verdade Na realidade É o amor que eu procuro Um amor tão impuro Um amor tão maduro Um amor de verdade Na realidade É o amor que eu procuro Essa música foi uma encomenda Que eu não ia gravar A princípio E foi no bate-bola Que a música entrou Virou música de trabalho E se tudo der certo Vai virar reality show, tá? É Show, cheio de bola Tá bom? Segura essa jaca aí, tá? Alô, gordinha de todo o Brasil GG no poder Vamos no refrão, vamos no refrão Vai ficar mais fácil GG no poder GG no poder Aturou, surta Quando o afofinho aparecer GG no poder GG no poder Ela de mano É só uma mulher como você GG no poder GG no poder Aturou, surta Quando o afofinho aparecer GG no poder GG no poder Ela de mano é só uma mulher como você Ela é mulher E sabe o que conhece Você não conhece E respeita Não é uma qualquer Como qualquer mulher É a esposa rainha alemã Ou nem isso É uma época E é muito mais E é muito mais O tamanho é maior Porque maior é o seu coração Cheia, cheinha De amor pra dar Se você não pilota avião Não se mete, rapaz Muitos sentimentos a mais Gostosura Botariano essa tal ditadura Bem resolvida Vem resolvida Bem resolvida Sabe tudo o que ela quer Felicidade Vai estimando Que 47 Gê, cheia no poder A turou, surta Quando o afofinho aparecer Nada demais, eu sou uma mulher como você Cama cheia Só uma mulher como você Alô Miguel, meu filhão, beijão Vai te ama, tá? Tamo junto Ai, que lindo Olha a Aline Costa aí Qual é a Aline? Vai tomar cinco no brinco Essa música conta com o feat da Aline Costa, meu culpado, Mano Sagatti Confere lá nas plataformas Alô Jaqueline Paiva, tamo junto É uma Paiva E no canal Ricardo Santos Aproveitando também rapidinho, aproveitando sobre o nosso projeto É isso, né? O Ricardo O próprio compositor da música, esquecendo a letra dele Normal, dilexia total O projeto em si, ele é dessa forma Normal É igual o Tiago também Porque trabalhou também o dia todo Não, é Tu desde cinco horas da manhã na rua Mas isso aí, ele falou, não justifica Porém, só acontece Acontece, cara Acontece com todo Alô Antônio Antônio Apolinário Muito obrigado, meu irmão Obrigado Tô junto, hein Tô pela moral aí Marcelo Salu Alô Salu Aquele samba no Andaraí, bacana, hein Ih, minha tia Alô, tia Alô, tia Regina Tia Regina Alô, Daniel Brasinha, meu culpado Alô, Brasinha, tá bem? Alô, Braza Alô, Evelyn Opa Eita Alô, controle do samba Alô, controle do samba Tá bom pra encerrar mesmo Como encontra a gente na rede social No Instagram Na Voz do Compositor Instagram O William é que sabe de cabeça o Instagram lá, né, William? É só procurar na Voz do Compositor No Instagram Aparece direto Na Voz do Compositor Tá lá E também tem as nossas páginas também, né, cara? Pessoais Ah, tem pessoal William é Tioê Só procurar o William é Tioê Tiago Paiva RJ no Insta Composição Ricardo Santos no Facebook Cantor Tiago Paiva também no Face Arroba Ricardo Santos Oficial 27 no Instagram Leandro B, Home Studio Ô, Home Studio Leandro B, vocês vão achar alguma coisa assim Isso aí E no YouTube, vocês podem procurar Leandro B, Compositor No caso da Voz do Compositor É só procurar Projeto na Voz do Compositor Oficial 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 Foi muito bacana a gente estar aqui hoje Infelizmente tivemos Obrigado, hein Infelizmente tivemos Alguns contratempos, não deu pra começar mais cedo Que tava marcado pra 5 horas da tarde, né? E a parada começou Aconteceu É A gente não vai acusar, não Acabou acontecendo um pouquinho mais tarde Mas foi maneirão, grandão Estar aqui com vocês Obrigado Brevemente, assim que acabar esse lance de pandemia A gente vai se encontrar A gente vai fazer aquele pagode, aquele churrasco Regar da cerveja Soap engano em cima da gente Pedir fá maior e cantar em si bemol É, por aí Valeu, gente? Muito obrigado Esse aqui é a primeira de muitas, né? De repente, depois a gente pegar o gosto A gente faz esse negócio aí É Vai, vai Alô, Brasinha Aguardem, aguardem Vai rolar uns negócios sinistros aí, hein? Compositores, projeto, aguardem Vai rolar uns negócios sinistros aí Isso aí Valeu, gente Grandão, hein? A gente vai ficando por aqui Não, tem a saideira, cara É, a saideira Obrigado, gente Tem a saideira minha e a saideira do Ricardo, pô Vai ficar legal Que bom Pode ser? Pode tudo Pode ser, né? A minha e uma dele Vamos começar lá do Ricardo, então Fala uma saideira Vai, fala Ricardo Pode ser, né? Então vou abanar meu carvão Não tava nem no script Agora vou abanar meu carvão Mas vale a pena Vale a pena Só letrão Só porrada E essa música foi feita 19 anos atrás Uma carta o que restou Com o fim do nosso amor Que só traz recordação Que se faz uma canção Pra cantar e decantar Como música no ar Nos enchendo de emoção Nos deixando aquela sensação De sempre estar Com você Sem te tocar Seu perfume pelo ar E o seu beijo A imagina Sobre a mesa O meu pulmão Na camisa O seu batom Na vitrola O nosso som Relembrando o que foi bom No meu quarto A luz neon Vou cantar No mesmo tom Na vitrola O nosso som Uma carta o que restou Com o fim do nosso amor Que só traz recordação Que se faz uma canção Pra cantar e decantar Como música no ar Nos enchendo de emoção Nos deixando aquela sensação De sempre estar Com você Sem te tocar Seu perfume pelo ar E o seu beijo A imagina Sobre a mesa O meu pulmão Na camisa O seu batom Na vitrola O nosso som Relembrando o que foi bom No seu quarto A luz neon Vou cantar No mesmo tom Na vitrola O nosso som É lá e 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 Sou eu? Vamos lá. Isso aí, né, gente? Muito obrigado, tá? Espero que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Vai ter, com certeza. Se gostar, dá aquele like aí. Compartilha depois também. Dá essa moral pra gente aí, valeu? Tamo junto. Projeto na voz do compositor. Esse cara aqui, ó. Também tem o Sorriso também, que fez parte. Alô, Aline Freitas. Muito obrigado, minha comadre. Tamo junto. Tem o Edgar. O Edgar também fez parte também do projeto. Tiago Soruru. Tamo junto, irmão. Muito obrigado a todos aqueles que já participaram do projeto. Irmão, nossos corações. O Debra Santos hoje. Beijão. Tamo junto. Paula Castro. É, assim é a nossa produção, né? Isso. Seria impossível, é. Pô. Ah, é. Quem carrega o piano. É, o que é, gente? Quem carrega o piano e quem bota a ordem na casa. Muito obrigado, Alice Freitas. Muito obrigado, Paula Castro. Tchau. 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 Cores no mar, festa no sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz no seu colo dormir e depois acordar, sendo o seu colorido brinquedo de papel machê. Cores no mar, festa no sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz no seu colo dormir e depois acordar, sendo o seu colorido brinquedo de papel machê. Dormindo o seu mal, então nada nascer, violeta e azul, outro ser, luz do querer, não vai desbotar, lilás, cor do mar, ser da cor de batom, arco-íris, crepom, nada vai desbotar, brinquedo de papel machê. Dormindo o seu mal, então nada nascer, violeta e azul, outro ser, luz do querer, não vai desbotar, lilás, cor do mar, ser da cor de batom, arco-íris, crepom, nada vai desbotar, Brinquedo de papel machê. Ai, 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 ai. Brinquedo de papel machê. Na voz do compositor, tamo junto. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Tamo junto. Obrigado de coração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL